Se eu falasse todas as letras, as dos homens e as dos anjos, mas não tivesse amor, eu seria como um bronze que soa, como símbolo criativo. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé a ponto de transpor montanhas, mas não tivesse amor, isso não servia nada. Se eu gastasse todos os meus bens para sustentarem os pobres, se entregasse o meu corpo às chamas, mas não tivesse amor, isso de nada me servia. O amor é paciente, é benigno, não é invejoso, não é vaidoso, não faz nada de inconveniente, não é interessado, não guarda a vontade, suporta tudo, crê tudo, espera tudo, desculpa tudo. O amor não acaba nada. 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 Eu sou o Alfredo Henrique, te recebo Mariana, por meu esposo, e te prometo ser fiel, a morte de respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Eu sou o Alfredo Henrique, te prometo ser fiel, eu sou o Alfredo Henrique, te prometo ser fiel, eu sou o Alfredo Henrique, te prometo ser fiel, eu sou oڈ a~? Tchau Tchau Tchau